É, amigos, no vídeo de hoje eu tô muito hypado, pois eu irei fazer um showcase da Bankai lendária do gelo no Peroxide. Será ela a Bankai mais forte do game? Veremos isso nesse vídeo, pois eu irei testar ela tanto no PvE quanto no PvP. Então já bora aqui pro jogo, amigos, porque eu tô mega hypado pra tá mostrando ela pra vocês, mano. Já vou ativar aqui a minha Shikai, beleza? Shoot! Dead Run! Shikai ativada com sucesso. E vamos tá procurando alguns holos, né, pra mostrar as skills e tudo mais, cara. Lembrando que as habilidades dela todas escalam com Spirit. E essa conta aqui tá com Spirit no máximo. Então vocês vão ver o dano real de cada skill. O quanto de dano que cada skill pode dar no máximo, beleza, cara? Bem louco, né? Vamos lá. Primeira habilidadezinha aqui, ó. Eu seleciono uma área na minha frente, tá ligado? E spawla um pilar de gelo. E esse pilar de gelo, galera, vocês perceberam que ele empurra o adversário pra mim? Então ele é muito bom pra eu usar, tipo, num combo, galera. Eu posso simplesmente jogar o adversário pra mim, dar um clique no M1 ou usar outra habilidade, beleza? Agora a segunda skill é como se fosse um Ice Age do Alquija, ó. Se liga, mano. Ice Age. Só que ela tem um diferencial. Ela tem uma passiva que é extremamente broken. Porque quando eu ativo a segunda habilidade, fica essas espadas de gelo girando em volta de mim, cara. E por incrível que pareça, essa espada, ela, tipo, dá muito dano, galera. Sério, é muito, muito dano mesmo. Mesmo quando voltar à habilidade, eu vou mostrar pra vocês, cara, que eu consigo derrotar um rolo somente com a passiva da minha segunda habilidade, cara. É absurdo. Temos aqui também a terceira skill, que ela já é bem interessante. Se liga, mano, ó. Toma! Eu dou um slashzão, tá ligado? Depois prende o rolo ali, né? Congela o rolo e depois dá uma explosão, cara. Muito louco, né, mano? Na moral, é muito topzera a Shikai do gelo, né, amigo? As habilidades da Shikai é simplesmente maravilhoso, cara. E agora se liga só, amigos, no dano, né, da passiva da segunda skill, ó. Utilizei aqui o meu Ice Age, beleza. E agora eu vou chegar nesse rolozão aqui, ó. E fica dando 7, 7, 7, 7, 7 de damage, tá ligado? Olha isso, mano. Eu vou derrotar os rolo sem encostar neles, galera. É muito broke essa habilidadezinha, né? Ah lá, derrotou os dois rolo bem de boa, cara. Esse aqui é um player, né, mano? Deve ser um player que é um adjucas ou é um NPC, cara? Será, galera? Agora eu não sei, mano. Acho que é um NPC. É um NPC, galera. Topzera. Nossa, mas ele tomou ali um serão ali do menos já. Olha só a velocidade que eu vou derrotar o menos, tipo, somente com a Shikai, galera. Vocês vão ficar surpresos, ó. Só deixa a minha habilidadezinha 2 voltar, que eu vou usar 3 skills ao mesmo tempo. E vocês vão ver, mano, a vida do menos, tipo, descendo que nem água, galera. Se liga, mano. Ó, já vou usar aqui a primeira skill. Beleza, ele vai dar o pisão na gente, não tem problema. Aí já dá aqui a segunda skill. Beleza. Nice. E agora já joga aqui a terceira skill zona, ó. Ok. Prontinho, mano. Menos finalizado. A gente literalmente deletou ele muito rápido. Agora chegou o momento, amigos, que todos esperavam. A ativação da Bankai. Então vamos lá. Olha só a animação, cara. Caraca, velho. Que da hora, mano. Mudou a minha Zampacto. Eu fiquei aqui com as mãos congeladas, com os pés congelados também. E olha só. Quando eu vou andando aqui, galera, vai meio que sair num gelo do personagem. Nossa, velho. Que da hora isso aqui. Isso aqui é muito bom, porque, tipo, se passar um inimigo aqui em cima desse gelo, ele fica com lentidão, entendeu? E a Bankai, vocês podem ver que tem várias passivas. Por exemplo, o M2 aqui já muda, ó. Vamos ver o M2 aqui, galera. Vocês vão ficar maluco, ó. Se liga, ó. M2. Toma. Tá vendo? Ele dá um disparo de gelo. Um ataque a longa distância muito absurdo, galera. Aí tem também o F mais o M2 também muda, né? Que é o counter. E tem o M2 aéreo, que eu vou ver se eu consigo estar usando ele no PVP, cara. E agora dá uma olhada na ultimate dessa Bankai, amigos. Olha isso, cara. Eu dou um cuspidão de gelo, tá ligado? Aí vai juntando ali um monte de partículas, faz uma esfera de gelo, tá ligado? Madarão, meteoro do Madarão. E depois explode e dá hit kill no adversário. Mano, eu acabei de dar hit kill no Adjucas, tá ligado? Tipo, é muito quebrado, velho. Muito quebrado mesmo. Beleza? Já derrotamos mais um aqui. Na moral, mano. A Bankai do gelo nesse jogo, na minha opinião, pelo que eu tô vendo aqui, é a melhor do jogo, tá ligado? Porque, tipo, as skills dela dá muito dano, entendeu? Tem lentidão, tem stun, tem ataque a longa distância, porque quando você tá com a banca ativada, ó, você simplesmente vira um Quincy, tá ligado? Mano, tu tá com uma flecha no cara de longe e essa flecha dá um damage absurdo, mano. Então, tipo, ela é muito quebrada. Olha isso. Isso aqui é um player, tá ligado? E, tipo, olha a vida que eu ranquei dele com apenas duas flechinhas, cara. Dá 8, 8, 8, 8, 8 de dano, tá ligado? Bem brokenzinho, ó. Quer ver? Vou até usar a terceira habilidade aqui nele. Só não vou finalizar ele, né, galera? Porque senão vai ser trôs, né, mano? Cara, será que essa skill aqui arrancou quanto de dano? Nossa senhora, velho! Quase! E vocês viram ali que o personagem fica meio que com um gelinho em volta? Isso aqui também, mano. Deixa o personagem lento e meio que tira um pouquinho de vida dele por segundo, pelo que eu vi também. Então, tipo, é muito broken. Agora, amigos, eu vou estar indo lá pra Karakura Tal, ver se eu acho alguma Time Gate aberta pra gente estar testando essa belezinha no PvP, né? Vamos lá. Ok, amigos. Acabou de abrir um portão aqui pra Time Gate, né? Que é o modo PvP do jogo. Ele abre às 5 horas da tarde, né? De todo dia. Tem outros horários também, só que eu não lembro agora. E vamos lá, né, cara? O time vai parear aqui, ó. Tem todo um Team Average Level, né? Que é meio que o sistema de balanceamento aqui do PvP. Vai puxar a cara do mesmo nível que é o meu, que é o nível máximo, né? Nível 1,65. Tá aqui a galera toda nível máximo, cara. Eu quero ver como é que vai ser esse PvP. E agora é só torcer pro meu time tá ganhando a primeira wave, né? Nossa, vai ter uma cara do meu time ali que aparentemente já vai ser finalizado, cara. O cara já caiu ali. Mas veio o outro defender ele. Nossa, o outro tá com a bancada da gravidade, né, galera? Tá com poderes aí da gravidade. Olha que louco, mano. Olha a Ultimate Zone da gravidade. Caraca, véi. Que parada bonito, mano. Nossa, pior que tem um cara ali no fundo se curando, ó. Tem dois caras daquela outra party vivo ainda. Vamos tá aguardando aqui, galera. Eita, galera. Começou, mano. Me jogaram na arena aqui. O cara já tá me dando um combão aqui, né, mano? Nossa, beleza. Eu entrei na arena já perdendo mais da metade da vida, né? Tá aí um dos perigos de ter uma vitalidade alta, né, galera? Nossa, mano. Eu vou tentar me curar aqui, ó. Usar habilidadezinha 7. Perfeito, ó. Já veio o cara aqui na gente. A gente ia dar uns hitão nele aqui. Corre, 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 corre. Nice. Conseguimos fugir. Nice, 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 nice. Beleza. Agora vamos... Nossa, mano. Se eu conseguir pegar a Bankai aqui, ia ser tão perfeito, mas tão perfeito, galera. Que vocês não têm noção, né, mano? O problema é aquela parada. Ou eu dou hit kill, ou eu tô um hit kill, entendeu? Tem que tomar muito cuidado aí em relação a isso, né, amigos? Ó, vamos esperar os caras tretarem ali. Enquanto isso, as minhas habilidades estão voltando aqui no tempo de recarga, né? Nossa, mas eu tomei muito dano logo no início, cara. Isso me ferrou bastante aí, tá, galera? Me ferrou, tipo, bastante mesmo. Ok? Ó, o amigo ali tá lutando contra um. Eu vou tentar ajudar ele. Vamos, amigão. Vamos, amigão. Eitu, eitu. Ó, os caras aqui tá com pouca vida, velho. Perfeito isso aqui, tá? Perfeito, ó. Acertei o pilar. Ah, mano, finalizamos. Finalizamos um. Boa, 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 boa. Já deitei um aqui, galera. Tamo naquele pique, né? Ó, o amigão ali vai se curar. Ó, pra tentar ajudar eles, né? Só que eu tô sem habilidade, então posso muito... Ah, beleza, eu recuperei a vida. Eu recuperei a vida pra ter finalizado o cara. Chegou um Quincy aqui. Esse Quincy tá se achando demais, atacando meu amigo. Velho, cadê o Quincyzão? Quincyzão? Tu já era, papai? Toma! Ah, velho. Ele deu o Flash Step bem na hora da minha habilidade, cara. Ele é muito bonzinho no Flash Step, galera. Se eu acertar um clique do M1 nele, eu consigo fazer a boa, tá ligado? A habilidade RADO 90! Ai, mentira que não pegou, cara. Que ódio, mano. Mano, eu jurava que ia pegar o meu RADO 90. Tipo, jurava mesmo, tá ligado? Vamos dar aqui o Stompzão. Beleza. Ele não pode ficar nessa área aqui, porque se ele ficar dentro dessa área, ele vai tá tomando um dano absurdo aí do meu Gelinho, tá ligado? Então, ó. Já vou usar aqui essa habilidadezinha aqui. Nice! Nossa, velho. Mas ele me irritou muito agora. Vamos fugir, galera. Vamos fugir que deu ruim. Vamos usar a Curinha aqui. Eu acredito que eu tô de boa. Beleza. Nossa, mano. O PVPzinho aqui é muito frenético, né, cara? Isso é louco. E eu ainda não tenho um poder suficiente pra ativar minha Bankai. E o meu Reatsu já foi de Vasco, mano. Então, tem que tomar cuidado aí em relação a isso agora, ó. Só vou ficar correndo aqui pra ler pra cá. Nossa, por que que eu tô com essa aura muito louca que parece um Haki, tá ligado? Meu Deus, velho. Deve ser algum ataquezinho que o cara usou em mim, entendeu? Vamos correr. Vamos correr pra cá. Ó, tem aquele carinha ali com pouca vida. Eu vou dar um de louco aqui, ó. Toma! Nice! Que aí eu acho que eu consigo carregar minha Bankai. Se o pessoal tomar bastante daninho aí do meu Gelinho, né, cara? Vamos correr. Nossa, quase que eu tomo um hitão ali agora. Vocês viram? Vamos correr, vamos correr. Amigo, vou ficar junto com meu amigo aqui da party, cara. É eu e ele. É eu e ele, rapaziada. É eu e ele, mano. Ó, vai vir um rapazão aqui. Vou tentar dar um Slash. Não consegui. Cara, falta muito pouco pra gente tá conseguindo aí o poder da minha Bankai, entendeu? Ai, não, 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 não. Não. Ah, moleque, ativei a Bankai. Consegui. Consegui, galera. Nossa, agora eles tão ferrados demais. Agora eles tão literalmente muito ferrados, velho. Toma, toma. Peguei. Nossa, eu tô jogando bem essa aqui, hein. Será que a gente vai dar hit kill nesse cara, velho? Vamos, vamos, vamos. Nossa, que PVPzinho maravilhoso, né, amigos? Que coisa mais linda de se ver, né, cara? Vamos lá curar aqui um pouquinho. Cura, cura, cura. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Eu vou morrer. Ah, eu morri. O cara me deu errado 90, mano. Nossa. Ah, galera, deu pra brincar, velho. Deu pra brincar, mano. Eliminei uns dois caras, eu acho, né? Um com a última... Eu tô vivo ainda por algum milagre. Meu Deus. Eu pensei que eu tava morto, velho. Eu literalmente pensei que eu tava muito morto. Mas por algum milagre, o radonoventa do cara não me pegou. É, agora eu fui de Vasco ali. Tomei um hitão na beça, né, cara? É, rapaziada. O PVPzinho aqui foi frenético, hein. Foi frenético. E tem um cara do meu time que tá vivo ainda. Se ele fazer a boa, a gente ganha. Que é esse carinha aqui, ó. O Inchinity Mike. Ele tá aí com o poder do Ichigo, né, galera? Getsuga tem show, mano. Com a vida cheia. Vamos torcer aí, né, galera? Que ele consiga trazer o caneco pra gente, né? Vamos ver, né, cara? É, galera. Acho que vai dar ruim pra minha equipe aqui. Porque esse cara tá 2v1 e tá com um tiquinho de vida. Ele aguentou muito, tá ligado? Mas no final não teve como, né, cara? 2v1 é complicado. Tá lá. TimeGateVictor. A gente ganhou ainda por algum motivo. Acho que foi por causa de pontuação, né, galera? Algo do tipo assim. Mas tá aí, cara. Top demais, mano. Ganhamos a TimeGate. Deu pra brincar bastante aí no PvP, né? Select Statues. Tá, eu vou colocar aqui Status em Spirit. É, não tem nem como colocar mais status. Porque já tá tudo no máximo. Bom, gente. Mas esse foi o vídeozão aí de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tenham curtido do conteúdo, beleza? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço do Guiseira. Valeu. Falou.